Então hoje nós vamos fazer unboxing e testar um dos produtos, eu acho que mais satisfatórios que eu já testei aqui que é uma almofada massajadora que incrível esse produto aqui da BMAX, modelo BMF 1027 Então bora lá que a melhor parte do seu dia vai começar porque o Nicolas TV está no ar Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da caixa antes, tá? É um massajador, tem bateria portátil, então não vai precisar ficar conectado em nenhum fio, tá? Espuma aqui de viscoelástico e tem três níveis de intensidade, tá? E aqui na parte de trás basicamente vai repetir as mesmas coisas Aqui na lateral a gente vai ter mais algumas informações, mas eu vou passar brevemente aqui pra vocês conseguirem ver, tá? Qualquer coisa é só dar uma pausadinha aí no vídeo, tá? Mas aqui resumidamente fala que tem 800 mAh de bateria E o ideal de uma massagem aqui pra ser relaxante é de aproximadamente 10 minutos Você já vai ter uma experiência bem legal Mas ele tem aqui uma durabilidade de aproximadamente umas duas horas Bom, vou tirar ele aqui da caixa pra vocês conseguirem ver Aqui dentro da caixa não tem mais nada Então vamos abrir aqui o nosso produto Vem nesse pacotinho aqui, ó Que é um Ziploc, né? Vamos abrir aqui Acho que vem só o carregador aqui no meio, deixa eu ver Cadê o carregador? Opa! Vamos tirar aqui a almofada primeiro então Aqui, aqui nós vamos ter um carregador numa ponta USB padrão E aqui nessa outra ponta um micro USB, tá? Não é USB-C nem outro tipo de entrada E aqui dentro desse saquinho, muito bacana, inclusive bem protegido, né? Vem algumas instruções aqui de uso Vem o seu manual que normalmente a gente não lê, tá? Mas é importante dar uma olhadinha aí Vamos olhar um pouquinho aqui da estrutura da nossa almofada, tá? É feito pra encaixar aqui perfeitamente no seu pescoço Aqui a gente vai sentir que tem algo mais rígido, ó Vai dar pra perceber aí no vídeo, eu acho Que aqui tem os massageadores, tá? Aqui nessa parte vai ficar central aqui Ele é todo estofado de veludo Então muito bacana Tem uma textura muito boa e muito agradável, tá? Aqui nós vamos ter o botão de power Botão de modo pra gente trocar o modo de massagem E aqui o botão pra gente aumentar a intensidade Leve, fraco, leve, mediano e um pouquinho mais forte Podemos dizer assim, né? Aqui na frente nós vamos ter essas duas cordinhas Que é pra gente fazer a regulagem, tá? Que a gente consegue, caso você tenha o pescoço um pouquinho maior Um pouquinho menor ou quer uma massagem mais intensa, tá? Você pega, clica aqui, ó Junta os dois e puxa Ó, daí ele deixa mais fechadinho aqui no pescoço, tá? Ou você pode aumentar E, ó, dele ficar um pouquinho mais aberto no pescoço Depende de você Aqui na parte traseira atrás da nossa central Nós vamos ter a bateria, tá? A bateria dele vai ficar por aqui E aqui nós vamos ter a entrada do carregador Vai ficar presinho aqui É só você conectar aqui o seu cabinho ali Que veio na caixa e pronto Já pode deixar carregando E tem mais ou menos umas duas horas pra ele carregar, tá? A bateria completa Aqui, desse outro lado, nós vamos ter mais nada Mas só mostrar pra vocês aqui a questão da estrutura Muito macio, gente Muito macio mesmo Super confortável, tá? E aqui nós vamos ter somente a login da Bmax Aqui de pendurada Muito, muito bacana Agora eu vou testar aqui E já volto pra trazer a opinião pra vocês E mostrar os inserts utilizando ele, tá? Porque é muito legal Então, vou colocar ele aqui só pra mostrar pra vocês Bem rapidamente, tá? Depois eu vou fazer uns testes mais a fundo Usar ele algum tempo mais aqui Pra conseguir trazer a opinião Bom, fechando aqui, ó Conectei Ele já vai ficar preso aqui no meu pescoço Só que como vocês estão vendo Tá Não tá dando pressão Agora, dando aqui uma puxadinha Olha só Já ficou mais justinho Agora sim Ficou bem legal Dá pra escorar Dá pra deitar pro lado Pro outro Enfim Muito bacana Vou apertar aqui no botão de ligar Só pra vocês Ouvirem também, ó Como é que é o som Utilizando ele Ó Vou chegar aqui perto do microfone E é muito bom, gente Muito bom Eu vou tirar aqui, ó Só pra poder mostrar pra vocês Como é Como é que funciona aqui A massagem, tá? Olha ali, ó Dá pra ver certinho Aqui os massageadores, ó Trabalhando, ó Eles ficam trabalhando Em formato de círculo, né Sentido horário A gente consegue apertar aqui no modo E fazer ele mudar Ó Aqui, né Agora ele mudou pro sentido Anti-horário, tá? Então a gente consegue mudar Tem três modos de massagem E tem um que eles rodam Cada um Pra um sentido também E aqui Se a gente apertar no modo Aqui de intensidade A gente consegue Mudar a intensidade da massagem Também Deixando ela mais intensa Ou menos intensa Então você Ligou aqui Simplesmente E pronto Colocou no seu pescoço E agora É só aproveitar Então eu vou testar um pouco Aqui em casa Alguns dias E volto Acho que eu vou testar Mais um dia ou dois Aí Pra conseguir trazer Essas impressões Pra vocês, tá? Mas olha Muito bom Muito bom Vou ser sincero Que eu já tava dando Uma testadinha aqui Um pouco antes do unboxing Porque eu já tava bem ansioso Eu achei esse produto aqui Sensacional, tá? E realmente é muito confortável E muito, muito bom, tá? Então você utilizando isso aqui Quer dar uma relaxada Pra você utilizar Quando chegar do trabalho Cansadão Assim, ó Coloca isso aqui, ó E pronto Você tá nas nuvens É muito bom Muito bom mesmo E o barulho dele É bem relaxante também, né? O somzinho aqui Dos motores trabalhando Também dá uma sensação De relaxamento legal Então É isso Daqui a pouquinho Eu volto pra vocês Vai ser alguns segundos E pra mim Vai ser alguns dias Então Vamos lá testar esse produto Então galera Passado aí Alguns dias Testando este massageador aqui Realmente Ele é muito confortável E muito bom Essa parte aqui Da estrutura Do estofado dele É realmente muito macia Tanto na questão do toque Quanto na questão de conforto Quando a gente coloca Aqui no pescoço Ele é muito bom Pra você escorar Assim no sofá Dá pra você Encostar aqui a cabeça Ele fica também É bem parecido Design, né? Com aqueles encostos De cabeça Pra usar em viagem, né? Mas o que deixa Mais confortável E ainda mais satisfatório É essa presilha aqui Que a gente coloca Na parte da frente Que daí não tem risco De ele cair pra trás Principalmente porque, né? O motorzinho ali Onde faz as massagens É um pouquinho mais pesado Aqui na estrutura E fica na parte traseira, né? Então pra não ficar Frouxo Então a gente consegue Deixar aqui bem firme E a massagem É feita Muito, muito Bem realizada, né? Além de fazer Um movimento aqui, né? Esses dois Vamos dizer Suportes que fazem A massagem aqui Não sei se vai dar pra ver Muito bem Mas aqui, ó São nessas Nessas duas marcações Aqui Tem os suportezinhos Que fazem a massagem Além de fazerem Movimento de rotação Eles também fazem De vibração Então ajuda a entrar Mais ainda assim Aqui na nossa parte muscular Bem nessa região Aqui da volta do pescoço Se você deixar Um pouquinho mais Pra baixo Ele Você vai conseguir pegar Essa região aqui Mais Na volta aqui Do ombro Podemos dizer assim E deixando ele Bem fechadinho Mais pra cima A gente vai sentir Essa massagem Bem aqui Bem acima do pescoço Bem aqui no nosso ossinho Aqui da ponta da coluna Onde normalmente As pessoas sentem Um pouco mais de dor E eu particularmente Sinto um pouquinho Mais de dor aqui Por conta Até mesmo da postura Eu tento me corrigir Durante o dia Mas pelo fato De ser um pouco alto Às vezes eu acabo Dando uma relaxada Assim E é errado Tem que cuidar Da sua postura Inclusive Corrige a sua postura Que eu sei Que você está olhando Esse vídeo todo errado Mas enfim Continuando É importante Sempre a gente corrigir Nossa postura Mas aqui é onde A gente sente muita dor Ao longo do dia Principalmente Por conta do uso Do celular Que a gente acaba Usando ele muito Para baixo Muitas das vezes Então a gente acaba Forçando demais Aqui essa nossa parte Aqui da coluna Que é assim Bem na volta Aqui do pescoço Então ele age Diretamente Ali naquele ponto Então é muito bom E muito satisfatório Então basta você Prender aqui E ligar E pronto Já vai estar Sendo feita Uma massagem Muito Muito legal E outro ponto Que vale dizer Como eu falei Ele é muito confortável E a bateria dele Tem uma durabilidade Bem legal Bem legal Mesmo Eu coloquei ele A carregar Carregou 100% Para iniciar os testes Por assim dizer E eu vou ser bem sincero Que até agora Ele não descarregou Já estou usando ele Mais ou menos De dois a três dias E como eu falei Para vocês Comecei a gravar Esse vídeo No começo da semana Fazendo a parte De unboxing Mostrando para vocês A parte inicial E estou usando ele Já vai fazer alguns dias E ele ainda Está com bateria E ainda não demonstra Estar fraco Então Eu não consegui esgotar Ainda essa bateria Aqui Claro que eu fui usando Durante alguns minutos Durante o dia Mais ou menos De 30 40 minutos Podemos dizer assim Use esporádico Por dia Claro que você não vai ficar Com isso aqui O tempo todo Andando no seu trabalho Por exemplo Com isso aqui No seu pescoço Se você quiser Você pode É muito portátil E bem leve Você não sente incômodo Eu falei que aqui A parte traseira Onde tem o motorzinho É um pouquinho mais pesado Mas também não é tanto assim Você nem sente Quando você coloca Aqui no pescoço Ele distribui o peso E fica muito bem Bem distribuído Fica muito confortável Você não sente nem puxando Para um lado Nem para o outro Fica bem equilibrado Muito bom mesmo E o que eu tenho Para dizer para vocês É que o link Está aqui na descrição Para você conseguir Adquirir esse produto aqui Vou estar deixando Com o melhor preço E também Vou estar deixando O link lá Do meu grupo do Telegram Para você fazer parte E estar recebendo Diretamente no seu Telegram Ofertas praticamente diárias Melhores preços Promoções da internet E esse produto Vai estar aqui Com o melhor preço Disponível para vocês E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você tem Esse produto aqui É da B Max Um modelinho BM F1027 Se você tem Esse produto Se você tem Esse massajador Comenta aqui Para o pessoal Ver a sua opinião Também Se você concorda Com o que eu disse A bateria do seu Também dura bastante Você acha Bem relaxante Eu gostei bastante Como eu falei É uma região Onde eu sinto Incômodos E esse massajador Age diretamente ali E é muito bom E muito confortável Mesmo Então essa seria A minha avaliação geral Sobre ele Mostrando detalhamento Bateria Durabilidade Conforto Peso Enfim É muito bom E bem interessante E claro Que esse aqui Você pode ficar Utilizando aí Na sua casa Para você ir Lavar uma louça Pegar e dar uma Varredinha na casa Enquanto está Com esse massajador Assistir uma TV Aqui relaxado No seu sofá Muito bacana Mesmo Então Deixe seu comentário Aqui sobre o que você Achou desse produto E eu te vejo No meu próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus Um beijão